O mês de junho está só começando e vejam as novidades que eu vou trabalhar com os nossos alunos do programa permanente de atualização em direito penal e processo penal do RS Online. Nós vamos estudar a lei 14.843 de 2024. Essa lei promoveu várias alterações na nossa lei de execuções penais. Por exemplo, acabou com a saidinha para visitar família, acabou com a saidinha para programa de ressocialização, introduziu a obrigatoriedade do exame criminológico na progressão de regimes. Será que essas mudanças dialogam com a Constituição? Vamos debater isso. Vamos debater também, praticamente em tempo real, as mudanças na jurisprudência e também na doutrina. Temos um encontro marcado, ao vivo, para estudarmos questões atuais e controvertidas nos crimes contra a dignidade sexual. Então, você sente-se seguro de que está atualizado com todas essas novidades? Não? Então venha fazer parte desse programa, programa permanente de atualização em direito penal e processo penal do RS Online. Então venha fazer parte desse programa, programa permanente de atualização em direito penal e processo penal do RS Online. Não veja o segundo lugar.